Já gravou, agora é, olha galera, aqui nós estamos gravando o vídeo do desafio do travessão, cupim vai chutar pro gol, bora Estou no meio, lá entra, vou na travessão, ó e quem errar, ó, se o cara acertar o travessão, todo mundo vai levar a bolada ali O cara, o cara vai ter que chutar, eu não vou nem estar pra ver isso Agora vai a vez do Léo Vai lá Léo, Léo, cara fera, se tu acertar isso aqui eu te chamo de fera, mas se tu não acertar, tu não é fera também não Olha aí ó, essa praga, praga, cuidade Não Esse é o desafio do travessão pessoal Olha aí rapá É, agora é a vez do Matheus, depois do Matheus é eu, se o Matheus errar e eu errar também, o Léo vai dar a bolada em todo mundo, nós eles Não vai ficar ajuntado ali e vai dar o... Mas tem que ser ele e todo mundo quando chegar ali Não entendi, mas deixa quieto Bora ver se o Matheus vai acertar, né, vambora Tá, agora vai ser a minha vez, vou pedir pro Matheus me gravar aqui, agora vai ser a minha vez Eu tô de saco cheio Ah, vamos pegar pra lá Léo Agora é a vez do meu Agora é a vez do seu... Agora é a vez do seu... Eu tenho que tentar você tirar a minha vez E galera, daqui é melhor pra tu gravar Beleza Então galera, se esse vídeo bater Se esse vídeo bater 10 likes Eu faço a parte 2 Com essa mesma galera, se ele estiver aqui na quadra Ai mano, eu tenho 32 inscritos Vou pedir 25 likes nesse vídeo 25 likes nesse vídeo Eu faço a parte 2 Vamos embora Cala a boca, pretinho, velho Fica quieto no canto Muito alto, tá Até que é ruim mesmo Agora Peraí, peraí Cupim, filma aqui Cupim Agora o dono do canal vai levar a bolada O Gabriel levou uma bolada na bunda, velho Eu não acredito Eu não acredito Nossa, queimou Ei, ei Ei, e o bota do Leão do pé aqui não? A gente 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 Esse bicho Traidor 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 Ai, ai Eu levei um susto Agora eu levo a acertar o travessão Bora ver se eu acertar Eu tô uma desgraça Foi a rede de proteção Galera, é o seguinte Esse desafio do travessão Eu posso fazer a parte 2 Se esse vídeo bater 25 likes Eu faço a parte 2, beleza? Vai ver o neguinho do Neymar Jr Aqui, ó Pode chutar pro gol É pro gol, não travessão não Sabia? Um pouquinho, um pouquinho a galera vai chegando aí, ó Um pouquinho, um pouquinho a pessoa vai chegando aí Pessoal, já vai deixando aquele like lá Valeu Já vai deixando aquele like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo com seus amigos 25 likes eu faço a parte 2 Do desafio do travessão Ó, os participantes desse vídeo eu vou colocar aí no link da descrição E só não vou colocar o número do telefoneiro que vocês vão ligar pra ele, né? Só pra passar trote Nossa, velho, na cara Na cara, não sei Agora é a vez do cupim, vai cupim No meio, aqui ó Pronto Ah, tava vendo? Agora vai ser eu Ó, o Kalev, o Kalev porcaria O pior da Mutum vai chutar agora Mostra como é que você erra Eu falei, ele aí muda isso Aí, ó, pegou, pegou Pegou, pegou E aí, eu não trago, Dudu, ó Não, não, eu tô pegando Deixa que ser goleiro que é melhor, Dudu Ih, então parei o vídeo todo e voltei outro, ó E aí, Kalev Kalev E aí, Kalev E aí, Kalev Eu parei o vídeo todo e voltei outro Eu parei o vídeo todo Parou? Parei, agora só tem que rolar de novo Então, pessoal, eu quero que você dá um like nesse vídeo Quero que você dá um like nesse vídeo Se inscreva no canal se você não é inscrito E se esse vídeo bater 25 likes eu faço a pastores, beleza? Falou Esse é o time aí, ó Falou, Kalev